A Seleção Nacional de Futebol Os Mamba está inserida no Grupo D da Fase de Qualificação Mundial 2022 no Qatar, juntamente com as congêneres dos Camarões, Costa do Marfim e Malawi. O sorteio da Fase de Grupo de Qualificação Mundial do Qatar em 2022, realizado na noite desta terça-feira, na sede da CAF, ditou que os Mambas voltariam a cruzar o caminho dos Camarões com que estão no Grupo de Qualificação ao Can 2021. A Fase de Qualificação Mundial de Futebol Qatar 2022, que deveria iniciar em março de 2020, agora foi remarcado para outubro, primeira jornada, sendo que a segunda jornada terá lugar em novembro. Apenas o primeiro classificado de cada um dos dez grupos da primeira etapa de apuramento segue em frente. Após o apuramento dos dez primeiros classificados dos grupos, irá realizar-se um sorteio para jogar um playoff a duas mãos para apurar somente cinco seleções que vão representar o continente africano no Mundial 2022 a realizar-se no Qatar.